Monja, eu já entrevistei você em alguns momentos. Eu vou chamar de você mesmo, tá? A gente já é íntimo. Já fui algumas vezes aí. A gente já conversou algumas vezes. A gente já conversou algumas vezes. Oi? Como que você vai passando nesse período? Como eu tô passando? Eu acho que eu tô passando igual todo mundo, né? Eu acho que a nossa vida virou uma montanha russa de emoções, né? Altos e baixos. Às vezes eu tô muito feliz, às vezes eu tô muito triste. Às vezes eu sento na cadeira pra pensar na vida e começo a chorar. Às vezes eu lembro de amigos. Às vezes eu quero ver um filme. Eu acho que a gente tá meio nessa onda, meio maluca, né, Monja? Verdade, verdade. E eu queria perguntar. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso nas outras vezes que eu te entrevistei. Sobre ansiedade, né? E eu acho que a ansiedade faz muito parte da nossa saúde mental, com certeza. E eu acho que nesse período a ansiedade de todo mundo aumentou. tanto pelo que tá acontecendo, né, por causa do coronavírus, as pessoas presas em casa, as pessoas saindo pra trabalhar com medo, a gente não podendo ver os amigos, a gente nessa clausura, entre aspas, de não poder fazer o que a gente quer mesmo, porque a gente precisa se cuidar e precisa cuidar dos outros. e a ansiedade virou uma grande bola dentro da gente. Como é que você tá vendo isso, Monja? Você passou por esse momento de ansiedade também, já que você entende um pouco mais do que a gente aqui, mas você passou por esses momentos também com tanta informação? É, principalmente porque a gente não sabe em quem acreditar, né? A gente não tem, assim, um esclarecimento, um direcionamento, um esclarecimento. E a gente fica meio pisando num terreno desconhecido, não é? Mas, em todo caso, o nosso treino aqui não é pra ficar ansioso. Vamos colocar assim. Houve, está havendo uma terceira guerra mundial. Isso é uma guerra. Os números de mortos superam até algumas guerras. Então, nós estamos em estado de guerra. Se você tivesse que passar por uma guerra mundial, você ia ter que se refugiar em lugares onde não tinha bomba, onde não tinha gente caindo do seu lado, ou inimigos se atacando. O nosso inimigo agora é invisível, não é? E você fica entrincheirado dentro da sua casa, né? Então, dentro da sua casa é a sua trincheira. Veja, se tivesse que passar por uma terceira guerra mundial, fosse assim, então. É uma guerra. Então, na guerra, é melhor você estar vivo do que você ter emprego, né? É melhor você se poupar de passear. Ninguém passeia durante uma guerra, não é? Então, não devemos ficar muito chocados de não sair de casa. A ansiedade é, sabe qual é? É de não ter a consciência do que está acontecendo no momento. É uma guerra, tá? Nós estamos em guerra. E nós estamos em guerra contra um inimigo invisível. E o melhor momento, o melhor jeito de passar por essa guerra é não lutar, é ficar quietinho dentro de casa. Essa é a guerra dos médicos. Eles estão travando uma batalha por dia, tá? E nós temos que ajudar essas pessoas a descobrirem a solução disso, evitando piorar a situação. É isso que eu penso aqui. No meu coração, eu acho que agora é um momento da gente se tranquilizar. Tranquilizar por quê? Porque, no fundo, é uma guerra que está dando para a gente passar, não é? Se você ficar quietinho em casa, vai produzindo coisas e vai fazendo o que você pode. Claro, em situação de guerra, nós precisamos ser mais tolerantes em relação às coisas que a gente gostaria de fazer. O que que dá essa ansiedade? Essa ansiedade é assim, ah, eu não posso fazer o que eu queria fazer. Eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Eu não estou indo para onde eu gostaria de ir, né? Então, é assim, é um querer que não cabe agora nesse momento. Agora, nesse momento, o melhor que a gente pode fazer é se acalmar, esperar, baixar a violência, vamos dizer assim, a contaminação. Vamos esperar a curva baixar e a gente vai retomar o que puder ser retomado. Porque é sempre assim, em situação de guerra, não adianta a gente pensar que vai ser do que era antes. Então, é o melhor que a gente tem que fazer agora é a gente ir se adaptando a novos tempos, novas coisas, porque tudo realmente está em mudança. É sempre que temos disso. Monja, eu fiz uma... Desculpa, só fazendo um adendo. Eu, na verdade, quando comecei a passar por isso também e conversando com as pessoas também, muito sobre, eu acho que quem está assistindo a gente também da TV ou quem entrou pela primeira vez também está vendo a gente, eu meio que comparei tudo isso que está acontecendo como um luto, na verdade. É óbvio que não é um luto, né? Mas eu acho que tudo foi tirado da gente muito rápido. A gente parou de viver, entre aspas, aquelas coisas todas que a gente vivia. Como saía o cinema, a nossa liberdade foi ceifada, né? A gente parou. E aí, como é que a gente conseguia lidar com tudo isso? E aí, eu entendi meio que como um luto, que eu precisava entender e falar, neste momento, eu preciso entender que a minha emoção, talvez, precise se acalmar. A minha mente precisa se acalmar por isso. Sem dúvida. E não é só agora, não. É para sempre que nós temos que ter esse entendimento que tem, sabe? O único jeito de resolver um problema é com a mente calma e tranquila. Nenhum problema é resolvido com a mente agitada, descontrolada, com raiva ou ansiosa ou desesperada, sabe? Mas é difícil, hein, monja? Eu já me descontrolei nesses três meses umas cinco, seis vezes. Ah, é pouco. Que bom, hein? Cinco, seis vezes é ótimo. Você sabe... Então, ótimo. Tá ótimo. Tô no lucro. Diariamente, é um desafio diário, não é? Eu imagino... Eu tô aqui no seto budista, a gente faz preces, a gente faz meditação, mas eu imagino quem tá num apartamento com criança fechada, com marido estressado, com a sogra, com tia, sei lá. Entende? Eu imagino que não é fácil. Mas, em todo caso, você tá seguro se você tiver em casa, né? Você tá seguro. Ninguém vai bater lá na sua porta e vai te contaminar. Não é verdade? De propósito. Ou vai prender você, ou vai tirar de você do seu lar, da sua casa, do seu quarto. Não vai acontecer isso, né? Então, se você ficar tranquilo, as coisas vão se ajeitando, sabe? Tem um monte de gente interessada em resolver esse problema. Não pensa que somos só nós. Agora tem a turma que tá correndo atrás de uma solução e nós que temos que ter paciência, porque a gente não pode morrer na praia. Você entendeu qual que é o problema? Depois de 60 dias dentro de casa, cuidando pra não ser contaminado, agora de uma louca, de uma louca de uma hora pra outra, você sai, pronto, pá, uma saída e você coloca a família em risco, coloca você mesmo em risco. O pior, coloca outras pessoas em risco. Eu, é claro que tem dois tipos de pessoas no momento, tá? Aqueles que precisam sair e aqueles que não precisam sair. Então, o apelo é praqueles que não precisam sair, deixar o hospital, deixar a vaga pra quem não tem escolha, sabe? Porque tem quem tem escolha, pode ficar em casa, quietinho. Inclusive, o risco maior, então, com essas pessoas que podem ficar em casa, não é? Os mais idosos, esses que estão no risco maior, esses são aqueles que não precisam sair, né? Aqueles que estão saindo mais, que precisam sair, eles têm prioridade nas vagas hospitalares, no tratamento, em tudo. Não tem? Você não acha? Eles têm prioridades. Sim, com certeza. Não é coisa de apreciar o outro, né? Nós precisamos entender se todo mundo colaborar, logo estaremos passeando no parque. Você tem só que esperar. Logo estaremos fazendo passeio na cidade, com os nossos filhos no parque e tal. Nós só temos que colaborar com aqueles que não têm escolha. Aqueles que têm que sair pra trabalhar, eles têm prioridades. Eu acho que dá pra ficar em casa, sabe? Se você cultivar uma mente calma e serena, agora é uma oportunidade maravilhosa de baixar a ansiedade, inclusive. Tô sabendo que, quando abriu o comércio, tinha fila pra comprar coisa na loja. Olha... Uma loucura. Uma loucura. Quem no meio de uma guerra... Quem no meio de uma guerra pensa em fazer compra na loja? Entendeu? É meio doido, assim. Então, falta um pouco de consciência nas pessoas. Calma, né? Você vai comprar presente pro Natal, talvez. Não, talvez não. A gente vai comprar com certeza. A gente vai comprar presente pro Natal. Vai dar tudo certo. É só precisamos de calma, né? Nesse momento. Um ajudando o outro, assim. Calma. Monja, a gente, obviamente, trabalha numa emissora, numa rede de notícias aqui dentro. Então, a gente tá muito próximo das notícias, né? E a gente tá sempre ligado no que tá acontecendo, porque pra gente é importante. Eu acho que pras pessoas, claro, é importante... Acho não. Tenho certeza que é importante as pessoas se informarem e não se informarem com fake news. Se informarem com notícias verdadeiras e com o que tá acontecendo realmente. Mas, talvez, as pessoas não estejam sendo muito bombardeadas 24 horas com tanta informação. A gente vê, isso começou com o coronavírus, agora começaram os protestos nos Estados Unidos, os protestos no Brasil. Então, a gente vai ficando nessa informação. E é daqui, é 24 horas. E é ao vivo. Eu falo, meu Deus do céu, a gente precisa parar. A gente tem que se informar, claro, saber o que tá acontecendo, porque a gente não pode viver numa bolha também da Disney, né? No Castelo da Cinderela. A gente tem que entender o que tá acontecendo com o mundo, mas a gente também tem que cuidar da nossa mente dessa maneira. A gente tem que filtrar tudo o que tá acontecendo. Você sabe que tem uma coisa bonita que pode acontecer agora? É essa informação entre nós mesmos. Por exemplo, você sai da sua casa pra fazer esse programa, você tá na TVTEC? Você tem passeado pela rua? Essa comunicação, como que você tá? Você tá vivendo isso? Você vê muita gente na rua? Nós podemos trocar essas informações pelo WhatsApp, pela internet. Francamente, a internet foi fantástica nesse período. Só pela internet, por exemplo, eu consegui ver meu neto, que nasceu durante a pandemia, e eu não consegui vê-lo, né? Só através de vídeo, de chamada. Outras coisas, outras pessoas da nossa família, nós estamos vendo todos os dias. Quer dizer, você não tá... Não é que você não tá vendo. Você tá vendo pela internet. Você consegue ver as pessoas, se comunicar com as pessoas. Aqui no centro, nós estamos trabalhando mais agora do que antes. Porque nós estamos produzindo muito curso de meditação, muita leitura, clube do livro, onde a gente lê poesias, poemas, poemas budistas, no sábado à tarde, nós falamos sobre as poesias, damos receitas, trocamos ideias. Então, quantas coisas nós estamos criando novas pra manter as pessoas numa mente positiva, numa mente virtuosa, sabe? Porque a gente não precisa treinar pra ficar com ansiedade, com raiva, com medo, tá? A gente só tem medo porque a gente não tá tranquilo o suficiente. Seja lá qual for a fé que você tenha, essa é a mensagem do meu coração. Seja lá qual religião que você tenha, fé que você tenha, você tem que agora confiar. Confiar, usar a sua prece. Eu não tô falando a minha, não, nem a sua. A prece que você prefere. Faça a sua prece, mande essa energia positiva, entendeu? Calma pra cuidar das pessoas. As pessoas estão se esforçando pra trazer pra você tudo que você precisa. Aqui mesmo, os empregadores vêm, eles vêm de longe. A gente pega as coisas, estão tomando todas as medidas de segurança. A senhora é adepta do iFood, monja? Como? A senhora é adepta do iFood? Olha! É! Que maravilhoso! Adorei! É compra virtual também, é cobertores, que a gente precisa, porque começou a esfriar, não é? Então, as pessoas começam a pedir coisas pra chegar até aqui, as coisas chegam. As pessoas estão trabalhando pra nós, entendeu? Essas pessoas, que são os heróis de hoje em dia, que eu chamo, esses são os heróis, eles não têm escolha, eles estão trabalhando, porque não tem, alguém vai ter que fazer esse trabalho, não é? Então, nós temos que manter a calma, assim, não vai faltar nada, tá? Nós vamos conseguir superar, as pessoas vão conseguir emprego, sim, calma, a criatividade brota, sabe? Então, é só passar esse período com calma, que tudo vai se ajeitar. A única coisa que a gente não pode é perder a esperança, ficar nervoso, ficar com raiva de quem não merece, que quem vai ser o para-raio da nossa raiva é quem está junto com a gente, não é? Esse é difícil, monja, estamos tentando. A gente tem que sorrir sempre pra fazer isso. Esse para-raio... Sabe? Você sabe que tem meditação cadampa gratuitamente na Editora Tarpa, você pode procurar a Editora Tarpa, T-H-A-F-P-A, a Tarpa Editora, no YouTube, no YouTube, e você vai poder gratuitamente fazer meditação respiratória, sabe? É muito simples, na verdade, a única coisa que você precisa é sentar num lugar tranquilo e meditar na sua própria respiração. Sabe? Nós estamos vivos, não é maravilhoso? Ainda. Com certeza. Nós estamos vivos, então, enquanto você está vivo, você pode fazer um monte de coisa enquanto você está vivo. O desespero, o desequilíbrio vem da falta de controle, né? Nós não temos controle sobre nada. Viu? Nós não temos. Nunca temos. Eu sei. Agora, aqui, Monja, só falar aqui, tem meditação, colocaram, tem meditação no canal da Tarpa, que aqui, como você falou, T-H-A-R-P-A, no YouTube. A Renata colocou. Renata. Oi, Renata. Olha, tecnológico. Monja, daqui a pouco a gente vai encerrar a live já, mas eu preciso perguntar. Eu acho que eu nunca perguntei isso sobre meditação. A gente já falou algumas vezes sobre meditação, mas eu nunca falei sobre. E uma coisa que eu percebi muito engraçada, não é que é engraçada, mas eu comecei a perceber em mim é que eu não tenho uma respiração como eu achei que eu tivesse. Eu comecei a perceber que eu respiro mal e que eu não respiro direito. A meditação, quantos por cento é respiração? Quanto isso influencia numa meditação? Muito. 70%, sabe? Porque a energia que circula no nosso corpo depende de como a gente respira, tá? Então, você pode olhar isso numa pessoa. Quando você olha pra pessoa, dependendo de como ela tá respirando, você sabe o que ela tá sentindo. Se ela estiver muito agitada, ansiosa, com raiva, a respiração é toda diferente. Pra quem treina, assim como nós, a gente já sabe a situação da pessoa só de olhar ela respirar. Então, como que a gente pode ver isso? Você pode fazer pequenos exercícios diários de respiração de acordo com as instruções. Você pode ir respirar. É muito simples. Claro que a meditação respiratória é um start, só, sabe? Depois que você dominar o ar que entra e sai de dentro de você, aí sim você pode dominar outros pensamentos, tirar pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos no lugar. Mas, primeiro, você tem que aprender a controlar o ar que entra e sai de você. Você vê? Isso dá pra controlar. A gente não pode controlar coisas exteriores, porque está fora do nosso controle, mas a única coisa que dá pra gente controlar é o ar que entra e sai de dentro de nós. Então, nós podemos fazer esses exercícios respiratórios. Tem três níveis diferentes de meditação respiratória, tá? Lá no Spotify ou na Editora Tarpa. Você entra lá, procura o relaxamento, a meditação de relaxamento. a primeira meditação, que é paz interior, tá? Paz interior é causa de felicidade. A paz interior que vai trazer a felicidade que a gente tanto precisa. E fazendo a meditação respiratória, nós vamos encontrar isso, esse local interior que é de paz, sabe? Quando você está em paz dentro de você, qualquer coisa fica boa. O cafezinho, o pão com manteiga, com uma conversa com alguém agradável que está com você, ou mesmo pelo celular, ou mesmo por WhatsApp. Você pode sentar e conversar com alguém com a mente calma, dá pra fazer tudo isso, dá? E isso é felicidade, não é? Felicidade não é nada mais do que ter a paz interior. É importante pra gente trocar ideias, pra gente conseguir conversar com as pessoas. Isso se chama comunicação. Isso é importantíssimo, se comunicar e falar, né? Comunicar e falar calmamente. Comunicar não é assim, você tem que aceitar o que eu estou falando. não, isso não é comunicação, isso é conflito. Ninguém pode achar que tem que falar uma coisa e ser aceito 100%, entendeu? Quando você põe o seu ponto de vista, você tem que entender que o outro tem outro ponto de vista. Isso chama comunicação. Não é legal? Eu dou espaço pra você, você dá espaço pra mim, você me convence, eu te convenço sem ter que os dois entrar em choque. Eu tento colocar o que eu penso pra você, quem sabe você muda de ideia, você tenta colocar o que você pensa pra mim, quem sabe eu melhore o meu ponto de vista. Isso é comunicação, não é? E a gente, dá pra se comunicar, dá, dá pra gente conversar, dá sim, melhora os nossos horizontes, amadurece, a gente fica mais maduro. Então é maravilhoso. Tem tantas coisas bonitas aí, né? Falando. Sabe, Monja, tá todo mundo falando, a Juliana aqui falando exatamente, mandaram ótimas, a Cecília, ótimas dicas. E eu acho que a gente tem que começar mesmo, eu já vou encerrar, a gente tem pouquinho de tempo agora, e também já vou liberar você, Monja. Mas a gente tem, a gente tem, tem que colocar isso na nossa cabeça. Eu sempre, eu sempre falo quando eu vou conversar sobre isso, que pensar positivo é muito difícil. Pensar positivo machuca às vezes, porque pensar negativo e pensar as coisas ruins ou ficar pra baixo, às vezes parece ser muito fácil. E parece que você ficar deitado e falando, não, não quero isso, não quero mais, dane-se, e achar que tudo é ruim, parece ser mais fácil. E pensar positivo às vezes parece difícil porque você está lutando por aquilo, você precisa conseguir. Eu sempre penso em tudo que eu tenho de bom na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, nas brigas que eu tenho no meu trabalho ou na minha família e no que aquilo vai ser importante pra eu crescer e como eles vão crescer também. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar positivo e saber que essas coisas são importantes pra gente também. E não achar que nada é ruim. E não fazer mal pro outro também, né, Monja? Mal que eu digo, é isso que você estava falando agora. Comunicação, é conversar e entender o outro. Sim, só a última coisa que eu queria falar é que ser positivo não é criar expectativa, sabe? Na verdade, não criar expectativa é ser positivo. Que quando você cria muita expectativa, ah, vai dar tudo certo, ninguém vai me ofender, hoje o dia vai ser maravilhoso, na primeira fechada que alguém dá no carro, no seu carro, pronto, acabou o positivismo. não é verdade? Então, ser positivo não é achar que tudo vai dar certo, não. Ser positivo é não criar expectativa, ficar bom, ficar ótimo. Isso é ser otimista, é estar ótimo dentro de você. Vamos fazer lá, o que der. Se não der no plano A, vai ser no plano B, vai ser no plano C, tem o alfabeto inteiro de plano pra gente fazer. Não é verdade? Então, ser otimista é não criar expectativas, não criar expectativas e viver o dia a dia mais do que nunca nós temos que ir um dia por vez, não é verdade? Mais do que nunca, não dá pra fazer programas muito longos, tem que fazer, ir aos poucos, um ajudando o outro, um dando apoio pro outro, um colaborando com o outro, isso é maravilhoso. Nós estaremos sempre aqui à sua disposição, tá bom? Um beijo grande no seu coração e... Monja, muito obrigado. Todo o que está ouvindo aí. Monja, muito obrigado. Você sabe que toda vez que eu entrevisto você, monja, eu tenho uma vontade de chorar e eu fico muito emocionado porque... Não, desde as três vezes que eu te entrevistei porque eu acho que a gente começa a ver o quanto de coisa boa a gente pode tirar da gente, assim, né? A gente está vivendo tempos tão complicados e tudo vai sendo tão vomitado na nossa vida que é tão bom a gente poder ouvir isso e falar assim, pô, eu sei desse tipo de coisa, eu sei que eu posso ser assim, eu sei que isso é válido na minha vida e na vida dos outros, então eu vou poder conversar e ajudar. Eu acho que você passando isso pra mim, Monja, e a gente está passando por outras pessoas e a gente pode passar pra quem não estava assistindo também, é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada. Um beijo, obrigado. Eu vou tirar você aqui, Monja, muito obrigado. Ai, que delícia. Peraí, vou tirar. Obrigado, Monja, e obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente. Olha só, a gente, menino, eu vou chorar aqui nessa live. Meu Deus do céu, eu estou super emocionado, sério. Ai, meu Deus. Olha só, a gente volta agora toda terça-feira às quatro horas da tarde com uma live pra falar um pouco sobre a vida, pra falar sobre o que está acontecendo com a gente e se você puder voltar eu vou ficar muito feliz com a sua companhia, tá bom?